Música Morreu hoje de manhã no Rio de Janeiro a atriz Ioná Magalhães. Ela estava com 80 anos e tinha sido internada com problemas no coração. Queria que seu pai fosse muito bem... A televisão ainda nem tinha cores e ela já era uma das grandes atrizes do Brasil. Lá se foi todo ouro o resultado de tanto trabalho. Ioná Magalhães também fez sucesso nos palcos, no rádio, no cinema. Em 1964, trabalhou com o cineasta Glauber Rocha, no clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol. Parece que ele injetava talento para nos em mim. Aquela força, aquela emoção dele. E aí eu me vi no meio daquela maravilha, daquele monte santo lá, com o vento batendo e a expressão. Eu vejo hoje, gente, eu fiz isso. No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, participou da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Mesmo com o talento reconhecido, ela costumava dizer que virou atriz por necessidade. Eu estava no meu segundo ano de ginasial para o terceiro, aí a barra pesou um pouco lá em casa, né? E o papai ficou desempregado, nós tínhamos que ajudar, a mamãe começou a churar para fora e eu tinha que ajudar de alguma maneira também. Ioná Magalhães foi uma das primeiras mocinhas das novelas da Globo. Em Eu Compro, essa mulher, de 1966, fez par romântico com o galã Carlos Alberto. Foi tão intenso que acabou em casamento na vida real. A dupla romântica e as Alberto, nós... Casou muito bem, aconteceu muito bem essa dupla. A gente, ele é um homem muito bonito. E as mulheres ficaram encantadas e causava grande sensação, um frisson. Na década de 1980, ela foi um dos destaques em Roque Santeiro, como a dona da boate. Eu tenho nada que ser assim, uma vida virada. E aos 50 anos de idade, não era só a atuação que chamava a atenção na época. Comecei a usar as malhas, as coisas, o autor achou legal e tal, o diretor também, então seguimos em frente. E aí começou a cara a coisa, ia Ioná. Olha, Ioná, Ioná, está de mar. Olha a perna. Ela fez mais de 30 novelas na Globo. Sará Mandaya, Despedida de Solteiro, Senhora do Destino e a última, Sangue Bom. 150 reais pela sua companhia. Eu tenho muito orgulho de ter participado de telenovelas, de minisséries que atestam, né, a extraordinária qualidade da teledramaturgia brasileira. Essas obras, elas são aceitas, são reconhecidas com muito sucesso, né, no mundo inteiro. Ioná Magalhães tinha problemas cardíacos. Ela passou por uma cirurgia há quase um mês e tentava se recuperar aqui na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Morreu hoje às 10 da manhã por causa de complicações no pós-operatório. Carioca do subúrbio do bairro Lins de Vasconcelos, ela será lembrada pelo talento, pela versatilidade e beleza. Ioná Magalhães viveu 80 anos. 60 deles para enriquecer a dramaturgia brasileira. Amigos e colegas deram depoimentos ao Jornal Nacional sobre a atriz Ioná Magalhães. Ioná era uma pessoa muito querida por todos nós, porque era uma pessoa do bem. Tem uma passagem dela maravilhosa, que enquanto todo mundo almoçava, ela estava no camarim fazendo abdominal. Maravilhosa, né? Uma das profissionais mais corretas, presentes, atentas que eu conheci. Ela vai deixar saudade. Vai deixar saudade, sim. Ioná Magalhães tinha uma relação de amor com a câmera. Ela olhava para a lente e as duas se entendiam. De todos os ângulos de corpo inteiro ou só nos detalhes do rosto lindo. É assim que os parceiros de décadas de palcos e estúdios da vida descrevem a companheira de arte. E entre tantas cenas, muitas deixaram saudades em quem contracenava com ela. Eu só fiz uma novela na qual eu contracenava muito com ela, que foi Gata de Vison. E tenho essa boa lembrança dela de uma excelente profissional, uma atriz talentosa e muito... muito dadivosa. Ela era generosa e lamento profundamente a sua morte. E a Ioná era de uma alegria. Eu tenho o sorriso da Ioná. A mostragem dos dentes bonitos que ela tinha, sabe? Era sempre... Eu nunca vi a Ioná de cara amarrada. O prefeito, ele foi barbeiro. Agora é dono da barbearia. Naturalmente, ele mata dois coelhos, né? Muito obrigada, hein? Uma grande estrela brasileira, que faz parte da história da nossa televisão. Eu tive a honra de trabalhar com ela na primeira novela que eu fiz, que foi o Rock Santero. Quer saber de uma coisa? Eu odeio aquela barbearia. Cada homem de unha suja que me aparece. Deus me livre. Se a barra tá pesando muito pro lado de vocês, se vocês quiserem ir, o que eu vou fazer? Eu vou ter que entender, né? Cadê aquele chapéu de abas largas, tipo noviça voadora que você comprou pro casamento? Não vai se aprontar, Margot? Bibiana, eu não tenho por hábito me aprontar pra um casamento cinco dias antes da cerimônia. Uma que me marcou muito foi uma novela escrita pelo Silvio de Abreu, que é a próxima vítima, que nós fazíamos as irmãs Ferreto, que ficaram famosas. As irmãs Ferreto era Iona Magalhães, a Araciba Labanian e eu. Ah, mas você é muito sórdida! Fale comigo dessa maneira, Carmela. Eu só queria ajudar a minha irmã. Mentira! Um momento até inesquecível pra muitos telespectadores, eu creio que vou agora avivar a memória deles, quando ela fez na TV Tupi, na saudosa TV Tupi de São Paulo, ela fez simplesmente Maria. Um grande sucesso internacional que ela foi fazer com o Carlos Alberto, então seu marido. E eu fazia o filho da Maria, né? Eu fiz tudo, eu me entreguei, meus negócios, minha casa, tudo, tudo pra salvar meu filho. Bom, a lacuna é muito grande, né? Como amiga, uma amiga muito querida. Porque eu conheci Iona em 1963, quando nós fizemos o Deus e o Diabo na Terra do Sol. O mais marcante foi a cena do, que é considerada linda, que é a cena do beijo, do encontro do Corisco com a Rosa. Isso marcou muito, porque foi o início praticamente de carreiras, né? Iona está nos nossos corações e na nossa memória para sempre. Um beijo, Iona. Está descansando.